Opa, você que me segue, tudo bem? Aqui é o Carlos Araújo para mais um conteúdo de importação. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal que a importação não é uma atividade fácil, sobretudo para empresários que estão em início de carreira. E que aqueles que decidem se aventurar sem qualquer apoio de terceiros pode ter custos adicionais, principalmente com multas. Eu também já falei, mas é importante frisar, que essas multas começam com 1%, podendo chegar a 30% do valor da carga. Já imaginou a facada no seu bolso fazer a primeira importação e já ter uma multa enorme como essa? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como essas multas são pesadas e os quatro passos que você deve seguir para evitar cair nessas armadilhas. Quer conhecer mais sobre esse assunto? Então fica comigo que eu volto já já. Bacana que você está aqui comigo. Aqui no Comexblog somos especialistas em comércio exterior de produtos e serviços. E no nosso site temos artigos, vídeos, e-books, cursos gratuitos e também pagos. E também prestamos consultoria. Se você ainda não nos conhece, acesse www.comexblog.com e se inscreva em uma de nossas listas. Então, muito bem, vamos falar dos quatro passos que irão te ajudar a evitar multas na importação. O primeiro deles é a identificação da NCM. Obter a NCM para o seu produto é a parte mais importante do processo de importação, porque a partir dela muitas outras obrigações serão definidas. Uma mercadoria que não possui a classificação fiscal não pode sair do lugar, não pode ser movimentada para fora do estabelecimento e ser classificada incorretamente representa risco para o negócio. A classificação fiscal de mercadorias é importante não somente para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação, mas também para fins de controles estatísticos e determinação do tratamento administrativo e controle aduanê. O mercado interno também é utilizado para a identificação dos tributos internos, como ICMS, IPI, PIS, COFINS e substituição tributária. Inclusive, tem previsão legal para ser informada na nota fiscal. Então, não avance nas negociações do seu produto ou na decisão de embarcar sem ter a certeza de que a sua classificação fiscal está correta. Errar aqui pode ser fatal para o seu negócio. Bem, e aí? Eu ainda tenho o tratamento administrativo. É o passo 2. O tratamento administrativo na importação é a análise geral de todos os procedimentos administrativos na qual a sua mercadoria está obrigada, que deve ser feita antes de embarcar. Uma vez identificada a NCM, o próximo passo é pesquisar nas diversas bases de dados sobre a obrigatoriedade de licença de importação prévia, automática ou não automática, registros em órgãos específicos de acordo com a operação ou como produto, como Anvisa, Mapa, Inmetro, DSEX, e ainda a necessidade de etiquetas contra rótulos e rótulos adicionais aos produtos, como vinho, relógio, produtos do reino animal. Esta é a etapa mais importante para evitar erros e multas. Errar aqui vai comprometer a segurança jurídica e financeira da operação. A legislação de importação não perdoa qualquer deslize e as multas e sanções são pesadas. A consulta detalhada do tratamento administrativo é capaz de reduzir as chances de erros em até 95% dos seus processos. Fica ligado nisso. Bem, e os documentos? Os documentos na importação representam uma etapa importante porque são eles que descrevem o que está sendo vendido, transportado ou atestam a qualidade daquilo que foi embarcado. Por experiência, mais de 80% dos problemas de liberação alfandegária são decorrentes de erros críticos nos documentos que a fiscalização identifica no curso do despacho aduaneiro. E por que isso acontece? Porque os documentos não foram conferidos antes do embarque. Mesmo que a operação de importação seja rotineira em sua empresa, você não deve queimar essa etapa por achar que os documentos serão emitidos como antes. Não delegue também essa obrigação ao exportador. É sua função zelar e cuidar para que nada aconteça fora do padrão exigido pela aduana brasileira. Informações incompletas, faltas de assinatura, erros de digitação são algumas das informações que atrasam o processo e que podem e deveriam ser evitadas se fosse feita uma análise criteriosa e detalhista antes da mercadoria embarcar. E o planejamento? A importação não pode ser de improviso, como muitos praticam. O planejamento vai levantar de imediato qual é o tratamento administrativo na importação. Descobrir a NCM e se precisa de licença ou registro prévio. Isso seria a primeira etapa do processo. Em seguida, vai ser necessário fazer um levantamento financeiro da operação. Por exemplo, descobrir a carga tributária, os custos de importação são alguns dos elementos fundamentais para se ter sucesso financeiro nessa empreitada. Mais em diante, esse planejamento vai precisar levantar as questões documentais, logísticas e fiscais. E aí, a falta de planejamento que a gente vê no dia a dia em qualquer um desses pontos, em qualquer um desses pontos vai fazer o empresário ou perder dinheiro com multas ou atrasar o processo e ter despesas adicionais. Isso é um ponto que a gente quer chamar a atenção para as empresas. Quatro passos. E se você precisar de ajuda? Se precisar de ajuda, procura a gente. Aqui no comércioblog.com, mantemos uma equipe especializada de consultoria que vai lhe ajudar na operacionalidade da sua importação. Não importa o tamanho ou se você já possui experiência no assunto. A gente vai te ajudar a evitar essas multas e erros com checklists, documentos, planejamentos, tudo que diz respeito a se antecipar os fatos. Note, a importação não é fácil, mas também não é possível. Com o auxílio e com o método, você pode chegar lá sem nenhum erro. Aqui, a nossa meta é zero de erro. E se você, então, precisar de ajuda, aqui embaixo você vai encontrar um formulário para a gente entrar em contato. Preencha esse formulário que a gente entra, analisa a sua demanda com agilidade e sem qualquer compromisso. Ok? Era isso que eu tinha para te falar no vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e por estar comigo até agora. Deixe aqui embaixo a sua opinião ou sua experiência sobre o assunto. Você já teve algum problema na importação por não cumprir nenhum desses passos? Comente aqui que a gente vai te ajudar. Isso pode ser importante para outros que estão assistindo esse vídeo para descobrir como não errar. E aqui na lateral você vai encontrar um ícone para se inscrever no meu canal. Clique e se inscreva que assim que tiver vídeo novo, você vai ser comunicado. E aqui embaixo também você vai encontrar um link para se inscrever numa lista de conteúdo sobre importação. Clique e coloque o seu melhor e-mail que eu vou te mandar conteúdos importantes, interessantes e relevantes. Eu não mando spam, por sinal eu odeio mensagem indesejada. Ok? Eu sou Carlos Araújo e te espero no próximo vídeo. Até mais!